Oi querida, bom dia querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tchau querida! No último vídeo eu falei que o canal ia dar uma mudada, que eu ia fazer umas coisas mais espontâneas e muita gente comentou que gostaria de ver vlogging do meu dia a dia e aí hoje eu vou ter um dia um pouco atípico assim, um dia... não atípico, meus dias todos são atípicos na verdade eu não tenho uma rotina muito certa e eu amo isso é, tô com uma amiga aqui em casa, a gente vai fazer umas fotos dela pra ela colocar no Instagram dela porque ela faz peta-healing, que eu fiz uma sessão incrível, vocês vão conhecer e aí menina, eu comprei um quadro num leilão, ainda vou contar essa história melhor mais pra frente no vídeo e eu tenho que ir lá pegar o quadro e estou aqui tomando meu bom café da manhã, pão na chapa, Juliana, Gisele Pinscher e vamos, vamos começar esse dia! Relaxa, vamos aqui, vamos aqui Vira seu corpo pra cá um pouquinho Isso Aí você olha pra luz Assim? É, tipo, olha pra luz num lugar que vai brilhar seus olhos E que eu não fique cega Isso E aí você imagina a sua meditação de ir pra cima Tá Ah, que linda! Ai, ficou muito bonita! Tá foda! Tá foda! Relaxa o rosto Ai, meu Deus É só relaxar um pouco os músculos Porque às vezes os músculos ficam tensionados E tipo, eu sei que estar na frente da câmera não é confortável Não é pra ninguém, assim, não é só pra você, pra todo mundo E é uma coisa de desconectar um pouco com a câmera Se conectar com você e com o seu trabalho e com o que você quer fazer, sabe? Porque o seu trabalho, ele é transformador E ele é transformador num lugar muito íntimo das pessoas Você acessa uma coisa muito íntima das pessoas Isso é muito potente, assim Gente, que é boa de fazer as fotos dessa deusa Como é que foi pra você fazer a foto? Nossa, é difícil É realmente difícil Mas foi gostoso Foi liberando Soltou um bagulho do meu peito É Não é fácil, assim Tipo, eu falo pra todo mundo Fazer foto não é fácil, mas é tipo meio terapêutico É super terapêutico Quando a gente se vê e fala tipo Meu Deus, sou eu ali, caralho Ai, gente, deixa eu apresentar, né? É a Helena Ela tem o Instagram que é o Azumagenta, né? Azumagenta, isso E aí ela faz Teta Healing E eu nunca tinha feito Eu já tinha ouvido falar Só que ninguém sabia explicar o que era o Teta Healing Eu só fui entender fazendo É difícil explicar realmente, assim Mas eu consigo dar uma explicação A gente consegue se alinhar com várias frequências, né? E uma das frequências que a gente atinge Que é mais difícil quando a gente tá acordado aqui na correria Fazendo as nossas coisas É essa onda do Teta Então o Teta Healing, através de uma meditação Permite com que a gente se conecte com essa frequência Que é uma frequência muito mais sutil É parecida com a frequência do sono, mais ou menos E a gente consegue realizar várias curas e várias transformações A partir desse estado É uma conversa, né? A gente fez Primeiro a gente medita Entra em conexão E vai conversando E aí eu vou acessando coisas Vou ouvindo, vou vendo Vou sempre compartilhando com a pessoa E sempre pedindo permissão pra outra pessoa Pra fazer as alterações necessárias E é uma liberação muito grande Assim, né? E é muito amplo, realmente Pode ser muita limpeza Manifestação Depende muito do que a pessoa tá precisando mesmo Às vezes uma crença de infância Uma coisa guardada Às vezes inveja Porque às vezes a gente acha que não é invejosa Mas tipo assim, todo mundo tem inveja E às vezes a inveja tá travando algum processo, sabe? Às vezes alguma coisa assim Alguma experiência frustrada No meu apareceu uma experiência de infância frustrada Ah, então, gente Quando eu era criança eu sonhava em ser cantora E eu sempre achei que eu fosse ser cantora E isso não aconteceu E eu acho que ficou aquela frustração infantil dentro de mim Assim, sabe? A gente fez umas afirmações assim Nesse estado meditativo De liberar isso De tipo, não deixar esse sonho morrer assim Mas entender que tipo, tudo bem assim O que eu sou agora, sabe? Eu não preciso mais ter inveja Porque a minha vida não é pequena Exatamente Ai, pra mim isso foi tipo Meu Deus E vieram outras coisas também mais pessoais Que eu não tô Não quero expor agora Essa já é suficiente Já é bastante É Mas vem muita coisa Mesmo que a gente às vezes não tá ligada Que tá aqui ainda Tem coisa que tá aqui que você fala Nossa Sim Nem imaginava Fica escondido, né amiga? A gente sente um desconforto Ver que a vida tá travada em alguns aspectos E não sabe de onde que isso vem assim E aí o Teta, né Entre muitas outras terapias É uma que traz muita clareza Eu acho que isso é importante assim, né? Tipo, de olhar pra si com clareza Que é uma coisa difícil mesmo É um exercício E é uma técnica que realmente abre muita coisa, né? E libera muita coisa Isso do sonho também Acho legal falar Que quando a gente limpa, né? Não quer dizer que você vai tirar da sua vida Então, sei lá Você tá fazendo um trabalho de limpeza Em relação a esse sonho, né? Porque ele Você tem que esquecer dele Porque ele não te serve mais Não Você vai limpar o que dele tá te gerando bloqueios Aham Então é se livrar do apego mais que nada, né? É limpar o apego a esse sonho Pra permitir com que ele talvez até se manifeste na realidade, né? Total Tipo, isso faz com que a gente aja E vá atrás das coisas que a gente quer De uma maneira muito mais leve, né? E muito mais verdadeira E vai lá seguir, Helena E depois quando as suas fotos estiverem prontas Vocês vão ver lá no Instagram dela também Obrigada, Aninha Ai, que legal E o dia continua, gente Que eu tenho terapia, né? Vacina E vacina E pegar quadro que comprei em leilão Ih, minha Então já fiz a terapia Já refleti sobre coisas que eu preciso dar aquela melhorada Já tomei meu bom banho Já dei uma boa trabalhada E Juliana fez um belíssimo almoço pra gente Arroz fresquinho, feijão, saladinha de vagem, ó E essa abóbora assim aqui Foi cozida Depois eu tostei só fora E aí eu tostei alho também Com manteiga e coentro Um pouquinho de sal Ai, amor Obrigada, vem A comida da Juliana é boa demais, gente Nossa, feijão Tava o puro creme do creme Ele é esse aqui, ó Ele é roxinho Ele é tipo 5 reais a mais só do outro feijão Só que, gente, ele é muito gostoso Ele é muito macio Ele é muito suculento Ele é muito saboroso Ele é muito bonito também Ó Fica a dica, viu, minha senhora? E sobrou pra mim Sapia de louça Então vamos lá Lavei bastante louça? Lavei, sim, senhora Terminei toda a louça? Não terminei, gente Louça é um negócio que parece que não tem fim É impressionante Só que eu to no horário Eu preciso sair Por que, menina? Eu comprei um quadro num leilão Pois é, deixa eu contar essa história Eis que, segunda passada Eu fui convidada pela Marcela McGowan Que agora a gente é amigas, gente Aí o evento Vulvas Urbanas Foi um evento reunindo várias marcas Do mercado da sexualidade feminina E pra apresentar as marcas E reuni um monte de gente desse mercado E tava rolando um leilão silencioso Que era assim, tinham vários quadros muito lindos Todos eles com vulvas E aí tinha uma mesa Onde tinha vários papéis Onde você dava os lances Pra arrematar esses quadros E aí quando eu olhei Eu achei os quadros todos lindos Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhadinha no leilão Quanto que o povo tá pondo aí E aí os lances estavam em 500 reais Uns quadros gigantes, gente Uns quadros enormes Uns quadros bonitos De umas artistas conhecidas Sabe? Eu fiquei, que isso, gente? Tá barato Tá barato Vamos valorizar esses artistas E aí eu comecei a dar lance E um quadro lá Que era bem grandão Tinha uma vulva bem gráfica Assim, muito lindo E aí eu falei assim Mano, esse quadro Dá pra fazer de cenário de vídeo E aí eu dava um lance Vinha uma tal de Cátia e dava lança Aí eu dava um lance A Cátia dava lança Aí um cara chegou em mim e falou assim Você tá competindo com a Cátia? Ih, menina Aqui você sabe que a Cátia Assim, a Cátia tem recursos A Cátia vai querer esse quadro até o fim Ela vai até o fim E aí eu não tinha conhecido a Cátia ainda Eu entrei numa de Ah, já que a Cátia tem recursos Eu vou dar um lance É pra aumentar o valor do quadro Pra valorizar o artista Comecei a dar lance Só pra aumentar o valor do quadro E aí a Cátia viu Que eu tava dando lance Ela veio falar comigo E a Cátia é super gente boa Uma mulher toda assim Tipo, elegante Chique Fina Vem falar Ah, você que tá competindo comigo Ah, porque eu quero muito esse quadro Porque ele vai ficar muito bom no meu quarto Daí eu entendi Que ela queria muito E aí eu já tava assim Num valor que eu não tinha condições Que eu também não Já tinha perdido o interesse Falei, ah Cátia Faça bom proveito Esse quadro ele é muito lindo mesmo Agora tem um outro ali Tinha um outro quadro que eu tinha gostado até mais Só que ele era menor E o outro era uma vulva assim Mais de boa Mais gráfica Esse outro qual eu estou falando Ele é uma vulva um pouco mais Mais explícita mesmo, sabe? Já não daria pra usar de fundo de vídeo Acho que o algoritmo derrubaria Mas eu achei ele muito lindo Eu achei ele mais bonito na verdade Aí eu fui olhar E ele tava com os lances ainda bem baixo Aí eu falei Menina, eu vou dar um lance aqui E ainda que finalizou o leilão Eu levei o quadro, gente Eu levei o quadro E foi muito legal E assim, eu confesso que na hora que eu tava ali Eu e a Cátia ali Tentando levar o outro quadro grandão É uma adrenalina, menina Que dá um negócio Que você fala, eu vou levar esse quadro Mas depois eu entendi que Já tinha passado do meu orçamento, né? Mas no final das contas eu levei outro quadro Que foi o que eu tinha achado mais bonito mesmo E eu coloquei lá um lance e levei o quadro E aí ele ficou exposto numa loja por uma semana Uma loja também que tem essa proposta de falar de sexualidade E aí hoje elas me mandaram uma mensagem pra ir lá pegar hoje o quadro Então eu vou lá pegar o quadro, gente Porque eu arrematei no leilão Primeiro leilão Adquirindo arte, entendeu? Prosperidade, menina Tô adquirindo arte assim Tô me sentindo chique Fina Assim como a Cátia A pessoa arremata o quadro no leilão E aí vai pegar de ônibus Olha aí, gente Olha ela chegando toda linda Na vulvada lance Vamos lá, Cátia Melhor lance Nananana Minha cama Olha o lookinho pra você ficar Eu faço o chinelo Eu faço o chinelo Depois a camisa é porque você gosta Gente, vocês estão preparados? Se eu fosse você eu sentaria agora Porque agora eu vou mostrar o look da minha Minha rugueira Olha esse conjuntinho Meu Deus Eu vou pôr o sapato Atenção pra um chinelinho Eu vou pôr o tênis depois Vamos? Gatíssimo Entregando tudo Olha as cores É do 10 do mundo, gente Recebido Olha como eles me mandaram Uma coisa com comida Exatamente de comigo Estilo minha persona Olha esse sex appeal Essas covinhas Esses contornos E o aroma de verte ver Ela é cheirosa Ela é cheirosa Gente, retirei o quadro Olha o quadro Que belíssimo Mas assim A loja tá fechando Não tinha nem nada Pra embrulhar o quadro A gente queria dar um rolezinho Eu vou achar uma cerveja Vamos ter que levar o quadro E a gente vai achar a tona Tomar a cerveja com a gente Vamos Venham, venham Eu vou achar um chatão na rua Espera aí, o God A sorvetista sorvetando Gente, vem agora na sorveteria Frida e Mina É uma sorveteria que tem em Pinheiros Sempre passei na frente Sempre quis provar E aí eu peguei um sorvete de erva cidreira É muito gostoso Muito gosto de erva cidreira De mirtilo Doce de limão siciliano Diferentão Primeira vez que estou estreando aqui Um chocolate Eu sei que pego de fruta Tipo, a gente tá meio invertida hoje Uhum E esse é um crocante de macadamia E é tudo orgânico Tudo produzido no Brasil também Estamos aqui na loja da Insecta, gente Já fiz vários jobs pra Insecta Divulgo assim, ó Beliz Aí tá rolando um brechózinho aqui, menina Aí a gente já achou umas blusas 25 reais Espera pra mostrar aqui do lado de fora da loja Achei uma blusinha com topinho Vou provar Não tá na minha paleta Parece que o meu cabelo combi Parece que o meu cabelo combi, né? A Juliana falou Ó, gente Ficou uma graça Eu tô levada, menina Então já cheguei em casa Hoje foi um dia louco, né? Teve muita coisa que eu mostrei aqui Vocês viram aleatoriedade Mas tem várias outras coisas que eu não mostrei aqui Que menina A vida adulta é a louca A vida adulta é a louca E a bafa também, entendeu? Mas eu vim mostrar o quadro com detalhes, gente Olha o quadrão dela ali Deixa eu mostrar Olha este quadro É da Ana Clara Marques, artista E ele essa coisa maravilhosa Chuchotálica Tem uma coisa meio pelinhos Meio dedadas ali Ele mesmo O próprio Tobias Tem essa coisa de xilogravura Tem essa coisa da assimetria As cores É muito lindo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vloginho Vocês me pediram um vlog aleatório do meu dia a dia? Tô entregando, tá querida? Se vocês gostaram, comenta Se vocês não gostaram também Não precisa comentar não, tá? Se não gostou Mas se você quiser dar uma sugestão construtiva A gente é aberto assim, tá? E é isso Esse vídeo é uma experimentação Vamos ver como que vai O que vocês acham Se eu achar que é legal fazer mais Desse formato E um beijo, querida! Tchau